Antes da gente começar, eu só quero dizer que agradeço muito o que está fazendo por mim. Eu só queria agradecer logo de cara. Delores Van Karte. É, acontece que eu sou cantora. Ótimo. E o que fazemos agora? Rezamos ou o quê? Espera aí. Tá me dizendo que vamos dormir às nove? Não tem nada de errado com a minha vida. Antes de eu vir pra cá, eu tinha uma carreira, tinha amigos, tinha roupas que me serviam. Antes de vir pra cá, eu tava bem. Ah não, por favor, não me mande embora. É sério. Eu tô começando a pegar o jeito aqui. Deve haver alguma coisa que eu possa fazer que não vai quebrar minhas unhas nem perturbar ninguém. Estava pensando mais em Las Vegas pra encher aqueles bancos de gente. É, mas esse é o problema. As pessoas gostam de ir ao teatro e gostam de ir aos cassinos. Mas não gostam de vir à igreja. Por quê? Porque é chato. Sou Oda May Brown. Então vamos começar. Não conheço você nesse tal de Sam, mas quero contar o que ele fez comigo. Me deixou acordada a noite inteira cantando a música do elefantinho. Ah, você não entendeu. Sam não morreu acidentalmente. Ele foi assassinado. Descobriu que Carl estava lavando dinheiro no banco. E esse tal de cara é perigoso. Estou lhe dizendo. Tentou me matar. Vai tentar matar você também. Eu não quero saber de mais nada disso. Eu estou fora. Onde é que você acha que eu vou? Vou embora. Eu fiz tudo o que disse que ia fazer. E não fica me seguindo não, porque acabou. E eu falo sério. Tenha uma boa vida e tenha uma boa morte. Adeus. Também vou sentir saudade. Você é legal. Adeus, Sam. Você foi muito corajoso me contando a verdade. Eu te amo, Peter. Eu acredito que existe um herói em todos nós. Que nos mantém honestos. Que nos dá forças. O Homem-Aranha fez isso pelo Henry. Ele quer saber para onde ele foi. Ele precisa dele. Ah, obrigada. Eu estava enganada a seu respeito. Ade, você acha que já não pensei em tudo isso? Em todos os flocos de neve, pôr do sol e arco-íris que ele não verá. Pense naquilo que ele terá. No que ele vai ganhar. Um mundo sem doenças. Sem pobreza. Sem guerras. Se nós ficarmos, nosso filho pode não nascer. Não viveríamos o suficiente para vê-lo crescer. Ficam naquela sala bem ali. Quer que eu pegue um com muitas gravuras e desenhos? Sabe, você pode ter seu próprio cartão. E aí vai poder levar livros para casa. E não vai precisar andar até aqui todo dia. E pode levar quantos livros quiser. Ah! Carne fresca! Amanda Tripp? O que é isso? Pendurado atrás das orelhas. Você é chiquinha, Amanda? Pois eu não quero isso na minha escola. A sua mãe é uma idiota. Vai cortar isso fora antes de vir à escola amanhã, senão eu... Mas? Mas? Você disse mas? Ei, que tal uma surpresa para baixar o ânimo? Bom, de acordo com meus cálculos baseados no tempo gasto de ir e voltar do planeta... Dez meses. O quê? E vamos acabar com os outros? Oh, não! Você perdeu o juízo. Acho que devemos abandonar a nave. Nós pegamos o módulo e vamos dar o fora daqui. Vamos nos arriscar e torcer para que alguém nos encontre. Eu tenho fé em Deus e em você, Paulina. Você vai ficar conosco? Se continuar se passando pela paúla, garanto que não te encontrarão. Mas por enquanto descanse. Descanse. Depois viremos. Tem tempo para tudo. Vai enfrentá-los. Mas mantenha-se firme e altiva. Porque do seu lado está a piedade Bracho, a viúva de Bracho. Então, estão todos prestando atenção? Esta loja é muito grande e é muito fácil se perder nela. Se algum de vocês se perder, não fique andando por aí, por favor. Procure um adulto que trabalhe para a loja. Digam que estão perdidos, que eles procuram a mamãe. Já é hora de eu passar a receita secreta para algum outro Gummy. Mas o Tiquinho é jovem demais. O Maguinho faria tudo de trás para adiante. E o Pancinha. E fica só a Soninha. Não. A Soninha tem os pés no chão. Ela é uma jovem Gummy responsável. Eu concedo a você a antiga concha de mexer dos nossos ancestrais. Oh, minha querida, sabia que ia conseguir. Mas que beleza de lugar, Abigail. Ah, tão parecido com a nossa Inglaterra. É claro, meu bem. Mas antes, apresentações. Bem, eu sou Amélia Gabo e esta é minha irmã. Monsieur, Monsieur. O senhor tem muita sorte em ter nos encontrado. O senhor jamais vai aprender a nadar direito com esse galho de salveiro em sua boca. Largue isso. Deixe conosco. Não, as Tias Horríveis o chamavam assim. O nome mesmo é... É... Deixa só que fez. Para nadá-lo de susto. Que mau comportamento. Não precisa ficar com medo, querido. Todos nós mudamos. E você também mudou, Tia. Eu escondi minhas 300 crianças em pastos mais seguros. Ah, pode ser que aqui na minha bolsa eu tenha um pedaço de pão. Não é muito, mas é. Bondoso Gepeto. Você que tem dado tanta felicidade aos outros, merece ver o seu desejo realizado. Boneco feito de pinho. Acorde. O dom da vida é seu. Sim, Pinóquio. Eu lhe dei a vida. Porque esta noite, Gepeto desejou um menino de verdade. Agora lembre-se, Pinóquio. Seja um bom menino. E sempre deixe a consciência ser o seu guia. Bem aqui, Sr. Patinhas. Eu sou Bettina Patilda. Vou trabalhar de graça. Eu não quero nada a não ser casa e comida para mim e para minha netinha Patrícia. Bem, eu também não sei se eles gostam de mim, mas com o tempo eles aprendem. Ah, infelizmente, minhas crianças, o Sr. Patinhas está nas garras da febre. Sr. Patinhas, as paredes estão cedendo. E o que é melhor, ser um pato mais rico ou um pato morto? Pobre filhotinho. Está tudo bem. Mamãe Coruja está aqui. Você precisa de... O narro, não, 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 não. Eu não. A mamãe Coruja não. É, vamos pensar. Olha, não se mexa, meu bem. Mamãe Coruja volta já, já. Qual é a sorte que podem dar? Morreram. Sabe, aqui está toda a nossa sorte. É a sua chance de provar o quanto vale. Segure, precisa de mais sorte ainda. Está quase. Uma maçã para dar serenidade. Um amuleto para a alma equilibrar. Com licença, isso não é maravilhoso? Desculpem a bagunça. Vocês pegaram a gente de surpresa. Aqui está o nosso feliz casal. Bom dia, criança. Eu esperava a sua visita hoje. Ah, o colar de sua mãe. Então, criança, o que dizia? Uma flecha que gira. Coisa estranha. Em volta de você há espíritos, criança. Eles vivem na terra, na água, no céu. Se os ouvir, vão mostrar o caminho. Oh, Guru querido. Ora, ora, isso parece muito interessante. O que já aprendeu? Que maravilha, querido. Quer me ajudar com os números desta receita? Oh, não se preocupe, querido. É preciso muito tempo e prática para aprender a contar. Oh, aonde você vai, Guru? Está bem, a gente se vê na festa. Simba. Oh, já conhecia o meu filho, Kovu? Ele foi escolhido por Scar para seguir as pegadas dele e se tornar o rei. Oh, não, Simba. Ainda está para começar. Ai, mas que onda de azar. Não fui capaz de lançar um feitiço decente o dia todo. Eu simplesmente não terei um bom dia até encontrarem. E vocês também não. Que pena, tridente e descarregado. Pois é, vocês foram uma grande plateia. Mas ainda vou fazer o mal a mais alguém. Ora, é a menina do Chapeuzinho Vermelho. Uma freada na floresta. Uhul, Chapeuzinho. Tem certeza de que não viu nenhum lobo, Chapeuzinho Vermelho? Agora vá depressa para a casa da vovó e não fale com nenhum lobo, Maui Poire. E lembre-se, cuidado com o lobo. Oh, diabo, o lobo. Com licença, meu jovem. Mas eu procuro a turma do barro. Ah, sim? Você é um deles? Meu nome é senhora Goodwall. Quero convidar você e seus amigos para irem ao zoológico. Não, você não entendeu. É que... Que coisa. Mal educado. Essa não é uma maneira saudável de perder peso. Homer, eu quero dizer uma coisa extremamente importante do jeito que uma mulher faz. Através de outra pessoa. Crianças? Crianças, parem de ficar brigando. Ou continuem brigando. Eu não me importo. Homer, me desculpe por tentar ajudar a controlar seu peso. Eu não tenho mais certeza de nada. Desculpe por ter aberto a minha boca. Gente, a igreja faz bem a nossa alma. E lembrem-se, Deus está ouvindo suas orações. Este prédio é o coração de nossa comunidade. Realizamos casamentos aqui, nossos funerais. Nossas corridas começam e terminam aqui. Ah, não descansarei enquanto não houver reforma. Mas, eu não acredito. A igreja vai ter que pedir dinheiro às pessoas. Homer! Homer! Nós conseguimos! Nós vamos salvar a igreja. Estou com vontade de comemorar. Hum! Hum! Hum!